Olha lá! Agradecemos a Folia de Reis do Silégio aqui na casa de Maria Rosa dos Santos. A cada um de vocês, parabéns, muito obrigado e agradecemos em especial a Santo Reis que abençoe esta casa e abençoe toda a nossa família e a família de todos vocês. Muito obrigada! Muito obrigada! Saída da Folia de Reis da casa de Maria Rosa. Muito obrigada!